No dia 27 de novembro, especialistas do Banco Central e economistas se reuniram em um evento promovido pela CNC para esclarecer dúvidas sobre o PIX, o novo sistema de transferências e pagamentos instantâneos. O encontro foi uma oportunidade para pessoas físicas e empresários conhecerem o funcionamento do sistema e suas vantagens, como a emissão de QR Code para pagamentos. O evento contou com a participação de convidados como João Manuel de Mello e Carlos Eduardo Branditi, do Banco Central, além de Fábio Pina, da Fê Comércio de São Paulo, e o economista-chefe da CNC, Carlos Sadeu de Freitas Gomes. O presidente da Comissão de Negociações Coletivas do Comércio, Ivo Dallacqua, juntamente com a vice-presidente Luiz Helena Trajano, falaram para convidados no workshop promovido pela CNC sobre negociações coletivas e destacaram a importância do equilíbrio entre os interesses das empresas e dos empregados. No dia 3 de dezembro, multiplicadores das federações de todo o Brasil se reuniram em um evento para conhecer o ciclo dos SEGS para o ano de 2021. As áreas da CNC também apresentaram todos os projetos previstos para o próximo ano, que estão, de alguma forma, relacionados aos eixos de atuação do programa. O Plano Estratégico 2021-2024 e a metodologia utilizada pela CNC para a sua elaboração foram apresentados em um encontro com representantes de todas as federações. Na oportunidade, os participantes puderam conhecer como foi a construção do plano pela CNC e tiveram acesso a um manual completo para a elaboração de um plano estratégico. Com o objetivo principal de alinhar o entendimento de aspectos da sustentabilidade, o programa Ecos da CNC realizou, em 30 de novembro, a rodada sustentável com as federações filiadas. Foram apresentados os projetos previstos para 2021, o resultado da pesquisa de engajamento realizada nesse ano, além da realização de um workshop para a construção de uma matriz estratégica em sustentabilidade. A campanha em comemoração aos 75 anos da CNC alcançou milhares de brasileiros com veiculações em TV aberta, TV fechada, rádio e redes sociais. Além de um jingle que foi cantado pelos colaboradores e por colegas do sistema comércio em todo o Brasil. Nas redes sociais, mais de nove milhões de pessoas foram impactadas pela campanha. E na imprensa, foram veiculadas 147 matérias, que geraram uma equivalência comercial de mais de R$ 589 mil. Sem contar o alcance das mídias feitas em TV e rádio. Além disso, foi feito um livro comemorativo. E um site reunindo todos esses materiais. Acesse 75anos.cnc.org.br No mês de novembro, 57,6 milhões de pessoas foram impactadas pelas ações de comunicação da CNC, o que corresponde a 27,1% da população brasileira alcançada. Esses números são divididos em imprensa, com 25,6 milhões de pessoas impactadas, e digital, com 32 milhões de usuários alcançados. Na mídia impressa, 1.809 conteúdos citaram a CNC, o que dá uma equivalência comercial de R$ 11,3 milhões. No digital, 2.332 menções foram feitas nas principais redes sociais. Dia 13 de novembro, foi comemorado o Dia Mundial da Gentileza. E para celebrar a data, a CNC lançou a campanha de arrecadação de alimentos com os colaboradores. No Rio de Janeiro, as 242 cestas arrecadadas serão destinadas para a instituição Arongue Aliança Resgate. Já no Distrito Federal, a entrega das 110 cestas será feita para a creche Alecrim e para a cooperativa Renascer. No Rio de Janeiro, as 242 cestas arrecadadas serão destinadas para a cooperativa R$ 11,3 milhões de pessoas impactadas.